Não, não é normal a primeira cria de uma rata não vingar. Se todos os filhotes estão morrendo, significa que o criador deixou algo a desejar no manejo e ele não tem conhecimento suficiente. Uma das causas é o número de fêmeas que estão alojadas juntas em uma gaiola. Foi feito um teste onde foram adicionando mais fêmeas e as mortes foram acompanhando de forma gradativa. Há também muitas influências ambientais, como ruídos, especialmente de alta frequência, a perturbações com manuseio brusco, troca de gaiola, pessoa desconhecida e também falta de água ou comida ou até uma dieta inadequada. Matar um filhote é também um ato de sobrevivência dos pais. A foto mostra um neonato de 3 horas de vida sendo manipulado. Pode-se observar que seu estômago está repleto de leite, o que significa que esse filhote está mamando o suficiente. Manipular os filhotes recém-nascidos requer experiência, cuidado e principalmente aceitação da mãe, porque precisa ser mansa e permitir que se pegue os filhotes.